Não, não Eu não quero mais viver Tão longe da tua presença Meu Senhor, hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura Dessa vida foi só ilusão Confesso que andei perdido, sim Mas hoje eu te devolvo o coração Arrependido de tudo que fez Quero voltar, Senhor, para os teus rios Voltar, Senhor, para os teus rios Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E arde outra vez no meu coração Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E arde outra vez no meu coração Ah... Eu não quero mais viver Longe da tua presença, meu Senhor Hoje quero voltar Voltar ao início de todo De quando eu era feliz Sentia a tua presença, caminhava nem no seu jardim Te reencontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura dessa vida Foi só ilusão Confesso que andei perdido, sim Mas hoje eu te devolvo o coração Arrependido de tudo que fez Quero voltar, Senhor, para os teus rios Voltar, Senhor, para os teus rios Me molha, me lava Me ensina, me inspira E arde outra vez no meu coração Me molha, me lava Me ensina, me inspira E arde outra vez no meu coração De braços abertos Quero te receber Eu estava esperando você Pra mim você é tudo o que eu sonhei um dia Eu te amo De braços abertos Quero te receber Eu estava esperando você Pra mim você é tudo o que eu sonhei um dia Eu te amo De braços abertos De braços abertos Quero te receber Eu estava esperando você Pra mim você é tudo o que eu sonhei um dia Eu te amo Te amo De braços abertos Eu te amo De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo o que eu sonhei um dia Eu te amo De braços abertos Quero te receber Eu estava esperando você Pra mim você é tudo o que eu sonhei um dia Eu te amo De braços abertos